Eu juro que os cachorros estão plantando ali. O que que é? Olha, vai! Vai pra cá! Vai pra cá! Tem que tampar o buraco, ele tá... Vai! Vai pra cá! Vai lá e coloca uns negócios pra lá, um cafafinho lá. Vai pra cá! Cuidado de casa! Sem graça! Pegamos o cafaco, não tivemos o dinheiro, não parou. Vou arrumar um negócio pra colar. Vou arrancar uns negócios pra colar. Meu Deus do céu! Não parou! Deimoso! Dois cachorros pegou o cachorro do vizinho e foi na torre. E ele meteu o cachorro do vizinho também. Foi a dia meia, né? Rapaz, não podia se matar o cachorro. Foi a dia meia! É vergonha! Rapaz do céu! Não pode ir lá! Não pode ir lá! Não pode! Passou lá e... Pegou! O problema dela é os gritos dela! Os gritos que... Três quarteirão aqui escutam os gritos dela! O escândalo dela! Ela não sabe se grita eu, se grita o cachorro, se grita... Não sabe o que que faz! O escândalo dela! Eu ia achar ruim, hein? Fala! Tchau! 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 Tchau!